Fala galera, beleza? Canal Infolook na área pra mais um vídeo. E seguimos desmascarando as lojas corruptas, quadrilhas que querem roubar o seu dinheiro. Então você já sabe, né? Dedo no like, se inscreve no canal. O seu like é muito importante, tá? A série tem que ter um feedback legal pra mim manter ela. E quanto mais like você der nesse vídeo, mais pessoas você ajuda. Porque com os likes, o vídeo fica mais destacado para as pessoas que pesquisam sobre essa loja. Então com a sua ajuda, eles vão poder ver que essa loja é uma loja não confiável, tá? Nós estamos falando aqui da loja Modei, tá? Agora que você já deixou o like, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Ela é uma loja que tem 1.600 reclamações, o que é muito, tá? E eu já revirei isso de cabeça pra baixo. Já fiquei indignado. Já xinguei aqui falando sozinho. Eles roubam a galera e não estão nem aí. E azar de quem comprar. Então não compra, tá? É uma loja golpista. É um site golpista, na verdade, tá? Eu vou mostrar o site daqui a pouquinho. As reclamações aqui, ó. Ninguém recebe o produto, tá? Todo mundo reclama. Ninguém recebe, ninguém recebe. Ó, nunca mais. Cadê meus produtos? Propaganda enganosa. Não compre nessa empresa. São os enganadores. E eu fico com pena do pessoal que compra nessas lojas, cara. E é realmente por isso que o seu like é importante pra mim. Porque isso me motiva, entendeu? A continuar fazendo isso aí. Como eu sou o único youtuber no momento que gravo esses vídeos, né? Quanto mais vocês me motivarem, mais eu vou continuar, tá? E eu não pretendo parar tão cedo, não. Só que eu fico pedindo like porque eu sou chato mesmo. Mas é isso aí, tá? E aqui tem a resposta que eles dão, tá? Pra quem reclama. Olha que coisa mais assim que dá uma raiva na gente. Uma vontade de esmagar o pescoço da pessoa que escreveu isso. Tipo, o cara reclamou aqui, tá? Que não recebeu o produto, né? E aí, eles respondem. Oi, Marcos, tudo bem? Esperamos que sim. Poxa, sentimos muito por todo esse desconforto causado. A gente ficou muito feliz por falar com você. E aí, isso aqui, na verdade, é uma mensagem que eles estão copiando e colando em todas as perguntas. Então, a cada 10 dias, 15 dias, eles vão lá e respondem todas as perguntas que eles conseguem com essa mensagem colada, entendeu? Que empresa que vai ter o cliente reclamando e vai colar uma mensagem padrão? A empresa pode até colar, talvez, o CNPJ dela ou uma mensagem de oi, boa tarde, tudo bem com você? Essas coisas, ou estamos felizes em atendê-lo. Até isso, dá pra copiar e colar. Mas o tratamento com o cliente, se você tem o cliente ali e você sabe o problema dele, você não cola uma mensagem dessas, entendeu? Isso que eles fazem é zombada, cara, de quem compra na empresa. É uma empresa horrível, tá? E 26% voltariam a fazer negócio. Isso é fake, tá? Eles criam as páginas e aí... Eles criam as contas e aí eles entram aí... Eu nem gosto muito de ficar me explicando, porque eu sei que é uma loja que não vai entregar o produto. Você sabe também, né? Só olhando o reclame aqui junto comigo já deu pra perceber. E aí nunca confie numa loja que tem produtos como esse por esse preço. Existem lojas que fazem promoções? Existem. Mas vamos ser sinceros, cara. Se tu acha uma TV que custa R$3.000 e ela tá R$500,00, não compra, cara. Não compra, a não ser que seja um site muito conhecido, entendeu? E ainda assim, a chance de estar errada. Aqui no caso não tem TV, mas tem uns relógios aqui muito bonitos. Tem muita coisa aqui, entendeu? Por um preço bem abaixo do normal, tá? Então tem óculos por 100 pílulas, tem uns relógios por R$70,00, tá? Ah, é complicado, né? É foda. O povo faz de tudo pra conseguir seu dinheirinho. E aí vem um cara desses, né? Sei lá, uma mulher, uma quadrilha dessa. E tenta tirar vantagem, né? Mas tá aí, o site não é confiável. Tem relógios por R$300,00, mas tem relógios por R$70,00, né? Bem desnivelado, né? R$90,00 esse relógio aqui. Olha esse relógio aqui, que top, que bonito. Isso aqui não custa esse preço nem aqui nem no Japão, meu. Isso aqui é um preço bem maior. E tu não consegue copiar e colar pra pesquisar. Tu vai ter que... Calma, eu acho que eu consigo. Pera aí. Vamos tentar. Queria ver o preço real desse... Ah, não. Mas eu vou ficar devendo. Mas mesmo assim, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou terminando por aqui, tá? Acompanha os novos vídeos do canal. Tem vídeo novo saindo todo dia. Então, deixa o like aí. E não esquece de comentar, tá? Comenta o que você acha, dá sua ideia pra mim, tá? Sua sugestão é muito bem-vinda e muito respeitada. Valeu e tamo junto. Tchau. Tchau.